Há dez anos, em novembro de 2013, os ucranianos começaram a tomar as ruas de Kiev. O motivo? Protestar contra a decisão do então presidente Viktor Yanukovych de cancelar um acordo econômico de integração à União Europeia, o que foi encarado como uma posição para atender os interesses da Rússia. A intensa onda de protestos se arrastou até fevereiro de 2014 e resultou na derrubada do presidente, mergulhou o país em uma guerra civil e é considerado o primeiro ponto de inflexão para explicar a atual guerra da Rússia com a Ucrânia. Celebrado como um processo revolucionário e democrático pelo atual governo ucraniano e por grande parte da população do país, as revoltas de Maidan são controversas por terem derrubado um presidente eleito nas urnas. Além disso, as manifestações tiveram apoio direto de lideranças ocidentais. A Ucrânia é um país plurinacional e historicamente dividido entre cidadãos pró-Rússia e pró-Ocidente. A interferência externa foi vista por Moscou como um processo golpista, que resultou uma guerra civil no país. E isso é um processo de guerra civil. E a unidade revolução, que, emissão, transforma o ultimo e, e, seguida, evidentemente, времene perver addressingam-se, emissão, que Bolsonaro, principalmente, que emissão, você tem, digamos, que, digamos, por burocrata, que trabalha com Inuchovitch, eles muito bem por de se presegurem e estes presegurem de novo em vez. Mas, emissão, sempre, eu diria, que, emissão, um dia dezeste de guerras de la década apologizeira. E, emissão, deve-se de oh, você tem, que... A intensificação dos protestos se deu após uma parte dos manifestantes estabelecer o acampamento na Praça da Independência, no centro de Kiev. O que levou a uma forte repressão policial. A brutalidade usada pelas forças de segurança, no entanto, só alimentou o conflito, radicalizando os manifestantes e expandindo as pautas dos atos, que foram ganhando uma conotação cada vez mais marcada pelo distanciamento da Rússia. E com uma forte presença do nacionalismo de extrema direita, inclusive com simbologia nazista. Centenas de pessoas morreram nos primeiros meses de protesto. E em outros lugares, em outros lugares, eles já foram não apenas sobre associação e vão em armazenamento do Putin. Por isso, nós devemos fazer algo com ele, mudar o sistema, porque senão vai ser pior. Na Rússia, o Euromaidan se tornou um símbolo de ameaça para o Kremlin. Isto ficou evidente um ano após os protestos em Kiev, quando o governo russo organizou um grande ato anti-Maidan, de caráter nacionalista, que reuniu dezenas de milhares de pessoas em Moscou. A principal pauta foi o fortalecimento da autoridade de Vladimir Putin e uma rejeição a valores ocidentais. Dez anos depois, a ideia de uma influência externa alimentando os protestos na Ucrânia resultou em maior repressão a quaisquer possibilidades de protestos dentro da Rússia. Ela falou, tipo, хорошо que essa venda do Svoboda, como é que se tornou a Constitução. Então, o parádocs do que a ucrânia e a neonatal de Vlogas e a democracia está levante à rádio, ela fez ao que ametros . que na Rússia e na Rússia, por exemplo, nem democrática, nem democrática as silas podiam под esse impressionismo. Na посерьезência, a na vitória na Háblia vossa czar, que precisa devirar mais. O que é o que é o que é o que é?